Minha mãe tá fazendo abóbora recheada, queijo, carne, requeijão gente, essa é abóbora, minha mãe já tirou os, como chama? No ovo dela, ó, abóbora recheada, daqui a pouco vai colocar o ingrediente da abóbora, gente, vai no forno, vai aquecer, é O requeijão tá aqui, tá? Não, não vou pôr agora, não, calma, já vou poder mexer, tá?